A venda escancarada de drogas era feita nesta lanchonete em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. Durante as investigações, os policiais flagraram o momento em que o homem de camiseta azul chega no local e vai em direção ao traficante. Eles conversaram e logo depois o usuário vai embora, levando uma porção de drogas. Olha lá, olha lá, olha lá, passou. Botou na mão dele. Botou? Botou. As imagens foram usadas para identificar dois irmãos que seriam os responsáveis pela venda das drogas. Na lanchonete de fachada, a polícia encontrou mais de 4.500 reais em dinheiro, um quilo de maconha, porções de crack e cocaína prontas para serem vendidas. Dois veículos também foram apreendidos durante a operação delivery da polícia civil. Segundo a polícia, os veículos foram apreendidos porque eram usados para levar drogas até a casa dos usuários da cidade de Morrinhos, o famoso sistema delivery. Os suspeitos foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico e podem pegar até 15 anos de cadeia. Os irmãos foram surpreendidos ainda dormindo no momento em que os policiais cumpriam os mandados de prisão. Polícia, polícia, polícia. Polícia, 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 polícia drogas aos usuários. Outro fato curioso era que este indivíduo mantinha ao lado de sua residência uma lanchonete de fachada, pois ele pedia que os usuários ao entrarem em contato solicitassem pelo lanche e não pela droga pretendida.